Choque de foco, está começando mais um vídeo. Não pode gente, Ítalo deixou a Daniele fazer uma tatuagem, meu Deus não gente. É babado gente, após Antônia Funginelli denunciar o Ítalo e disse que vai fazer o caos, o Ítalo jogou uma certa indireta e falou também que a Camilinha é emancipada e ela pode fazer o que ela quiser, até porque a mãe dela permitiu. Passados mostrou a tatuagem, colocou o artigo né, acho que é artigo né gente, eu acho que é, se eu errei me perdoe. A respeito da lei, a Camilinha pode fazer e na hora que a Daniele estava fazendo a tatuagem dela, que a Daniele fechou o braço de tatuagem, ele também falou, a Daniele já vai fazer 18. Então, vai ser babado viu. Pois essa Antônia disse que vai causar, curioso pra ver, confira o vídeo e assista até o final. Que ele fica cercado de criança, de adolescente, é uma adolescente atrás da outra engravidando, esse cara distribui presente, distribui prêmio e o canal dele é todo, arrumar a agenda dela também, entendeu? Pra que a gente se reúna pra falar a respeito do canal desse Ítalo. Não é possível que o Ministério Público vá fechar os olhos pro negócio desse, sabe? Isso é um absurdo, isso é um absurdo, que detalhe. E aí Gibi, cadê a tatuagem nova? Eita, o povo em casa fica se mordendo, menina. O Espírito está aqui, está aqui. Cadê? Achei uma tantinha, aí fiz as três meninas super poderosas. Que incrível. Meu Deus. E a perna, deixa eu ver isso aí. Pronto, gente, chega de tatuagem, né, minha linda? Não. Chega. Não, então... Tá já a internet, meu Deus, o absurdo! Isso tem que acabar! Olha no Santos, deixa a caminha linha. 14 anos, pessoal! Isso é um absurdo! 14! Isso é um absurdo! Isso tem que acabar! Como vocês não veem isso, pessoal? Onde é o menor fazendo tatuagem? Vou dar a lei aqui que permite, tá? Vocês pararam o seu saco. Mas como pode? Isso tem que acabar! Eu tenho 14 anos, pessoal! Camilinha, você tatuagem! É babado você, né? O amor... Ele faz um absurdo na nossa vida, né? Não, ele fez um dedinho no dedo, né? Aí ele foi avançado na minha cara, tudo isso. Não, mentira, eu nunca avançado na sua cara, não. É assim, ó! Deixa ali, truque, Daniela. Eu te amo, eu provo que não sei o quê. Aí eu tenho que fazer a minha parte agora, né? Tu faz isso, trouxe aí teu show, né? É, eu não sabe, né? Mas isso é a minha parte. Aí eu gravei ele dizer agora. Aí eu vou fazer mais... Tá bom. Vou fazer uma abraça. Aí eu faço no meu rosto. Vou fazer na testa. Tá. É tão bom essa fase. É a melhor fase, menina. Nessa fase eu não tatuou. Aí passou a fase, ainda bem que eu não fiz. Não, mulher, faço um beijinho. Tô brincando, amor, te amo. É que eu não gosto de truque. Aproveita, né? Que o tatuador tá aqui. Não, deixa ele ir pra casa, depois ele volta. É babado, viu, gente? 10 minutos só, viu? Nós só uma envasiadazinha ali. Vai, vai. Ele pediu o telefone, não sei o que ele vai fazendo. O telefone, não sei o que é isso. Eu sempre fui assim. Todo mundo, eu tô brincando. Vai, Jani, vai lá. Vai, pandameu, vai. Todo mundo é assim. Vem aqui, dá um beijo. Eita, como é beijo. Olha que graça. Eu tô brincando. Olha aí, tu. Rigi. Rigi. Ai. Ai, por favor. Vai, Cleiton. Vai lá. Vai, manda essas famílias lá. Vai. Vamos escrever a bolsa do bofo. Vai, Cleiton. Por que não? Não, minha filha. E eu tenho que viajar hoje, hein? Passa como na minha vida? Não deixo tanto de jeito aqui. Eita, aqui, ó. Na luz, minha amiga. Vai cozinhar? Isso, luz, prosperidade. Coisa boa. Tô com uma dó hoje. Tô com uma dó muito grande. O que eu vi? Cat, Teca, Camila, Daninha, Raida. É fora, né? Vamos disputar três vagas. Maiara, Madre, Thay e Doff e Renata. Renata já, de certeza, não ia pela merda que tava fazendo. Vamos disputar. E Cleiton, vamos disputar duas vagas. Vamos disputar? Ah! Coxinha! Disputou, Daninha. Eu vou disputar. Ela também. Por que a gente vai disputar? Por que eu vou disputar? Gente, eu não tenho uma van, não, gente. Olha aí que folgado do carro na tua casa. Então tira ele, já tira ele. Ele não vai. Ele é assim, já sabe que eu vou. Eu vou, anota. Vai não. Uma catrata aqui só vai me deixar. Por que? Não, beleza. Eu vou proteger a Ló. A Ló, a Ló, o engraçado, ele... Tá no truquezinho. Também, também. Tem que ter seu aberto lá, Dan. Tem que ter uma Mona, tá? Eu não sei mais o que eu vou fazer, não. Concluir as vagas. Vai pra todo mundo. Olha, vai, vai. O problema é menos pra tua vida. Entendeu? Se a gente vai, se a gente não vai. Porque eu não mereço ficar em casa, gente. Por favor. É, é. E se ela também não for, não. Eu não vou sozinho. Então, a gente tem que ir. E se ela tá falando, eu tenho que ir. Por quê? E também, ela não vai sozinha. Se eu não for, eu tenho que ir. Ah, cinco vagas não. É quatro. Porque Raya é aniversariante. Raya já tá dentro. Já tá dentro. Ah, eu vou decidir o que eu falei da minha vida, gente. Que era pra me tá lá, já. Em Fortaleza. Que eu vou ser jurado em um evento de brega funk. E eu estou aqui ainda. O dofo tá barrado. Tá barrado. O que é isso, não? É uma cataraca do nada, menina. Deixa eu ser com a menina jurada. Tem que coletar com alguém. Daí de estrofiada. Acho que vai ser o ó. Acho que não vai render. Vai coletar com quem? Tem que ser com a senhora. Óbvio. Pra vocês que não entendem o inglês dela, ela quis dizer que eu vou ser jurado em um evento. E que eu preciso coletar. Sim, sim. Deixa eu traduzir aqui, calma. Vai, vai. Aí eu tenho que coletar com alguém. E pra coletar com essa pessoa, teria que ser ela. Isso. Pra vocês que não entendem o inglês. Isso. E se todo mundo que está aqui não concorda, gente. Concorda, concorda. Não concorda. Claro e claro tá desse jeito a maioria. Vamos lá, nesse contexto da Fortaleza. Vamos sim. Vamos sim, vamos lá. É sério, eu vou ajudar a menina amada. De tudo que você precisar, a gente vai estar lá pra te ajudar. Acordou cinco da manhã. É ele que tá com ela. Tu era pra estar comigo. Não, bicha. Eu tô com quem vai. Eu tô com quem vai. Eu tô com quem vai. Eu sou o senhor. Eu sou o senhor. Então eu tô com o senhor. Mas eu vou do meu. Ou se não, tem que botar a botação dos carregos ali e fazer aí. Eita, a fé. Laça na rua. Duas coisas erradas aqui em casa. Telefono e essa televisão. Mas é novidade pra ela, que a gente tá cuidando de lá. De truque, viu? Gostou do telefone na hora da cagada? Nem chamou a mãe pra pegar o telefone de volta. Chato, né? Isso eu sei. É a vida. E aí? Ela vai dormir na sua hora, viu? Vou mesmo. Vou dormir e ir lá no quarto ainda mais. Vem agora com o disfarcezinho de mãozinha. Ficou com o celular na cagada, aí veio, ficou aqui com o celular. Nem vou pegar na minha mão, vou ficar apertando. Eu tava aqui, mordendo já essa maca. Eita, Daniela. Você tava com a mão aqui. É nada. Sem é. Viu? Não, tá bom isso aí. Oh, meu Deus. Não pode, gente. Ainda não deixou a Daniela fazer uma tatuagem. Meu Deus, não, gente. Ninguém tá vendo isso? Isso é um absurdo. Um absurdo. Isso tem que acabar. Meu Deus. Essa menina só tem 14 anos, gente. Não, não pode ser assim, gente. Alguém tem que ver isso. Vê, tem que enxergar isso. Quanto mês falta? Quanto mês? Outubro. Novembro, dezembro, janeiro. Em três meses ela tem 18, tá? A gente não tem culpa se algumas pessoas, né? A vida vai dar um desgaste na pessoa. Oi? Não. Mas a Daniela tem quase 18, tá? Ela não tem 14 anos. Oi? Ela tá fazendo tatuagens porque tá tudo certo. Eu tô maravilhando. Sogra? Quem é o janeiro preferido da mamãe? Tem que alguém tem que tirar esse negócio daqui de casa. Sogra? E o bom sogra? Cadê o bom? Já enrolei tanto pra não tomar a boa. Maracinho? Tô? Tô? Tô mais boa. Maracinho é bom, né? Vamos lá. Você tem perfume? Ah, não. Isso vai entrar na minha mente. Você passa perfume? De como? Passa perfume. Vamos, eu. Vamos, eu. Vamos, eu. Vamos, eu. É se passa perfume. Passa. Vai. Não, eu não fiz uma boa, não. Eu não quis se abre freio, mulher. Vai, vai, vai. Não, minha filha, não. Essponsin, é, não. Eu mesmo te bro. Eu também peguei. Vai, vai se enxeros. É isso vai ver. Não! Não. 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 Tchau, tchau.